Biografia do Médio Francisco Peixoto Inves Peixotinho Dois episódios Depoimento do doutor Honor Torres da Silva, odontólogo, escutor e pensador espírita de Fortaleza, Ceará. Um recordando Peixotinho, o verdadeiro espírito é aquele que diariamente acrescenta algo no seu aperfeiçoamento, Kardec. Costumamos sempre lembrar os componentes de nosso grupo, um exemplo vivo, dado por um correligionário nosso que soube cumprir como cristão convicto às provas a que estava submetido. Corri o ano de 1954 ou 1955, morávamos na rua Princesa Isabel, 107, em Fortaleza. Certo dia fomos agraciados com a visita de Peixotinho. Com ele estava sua esposa Baby e três dos filhos. Passariam os dias em nossa cidade, tendo sido designada nossa residência como pouso da família. Durante a visita, realizaria ele aqui uma série de encontros, entre outros com o objetivo de atender pessoas necessitadas de tratamento específico através de espíritos materializados. Na manhã de um daqueles dias, entretanto, eu em seu quarto encontrei-o acometido em forte crise de asma, já com o rosto cianótico. O quadro nos causou grande aflição, pois não sabia o que fazer para mitigar a difícil situação que se me apresentava. A partir de dado momento, ele foi se acalmando e então retirei-me e preparei-lhe um calmante na tentativa de aliviá-lo. Retornando ao quarto, foi grande o meu espanto. Peixotinho estava ajoelhado com os braços estendidos numa prece a Deus, rendendo-lhes graças pela prova que estava cumprindo e pedindo ao Pai que lhe desse força e coragem para saber cumpri-la corretamente até o fim. Esse foi o momento marcante em minha vida, na qual aprendi um grande ensinamento, um modo exemplar como um companheiro de ideias espíritas se comportava diante de uma grande aflição. Construí o edifício da fé e cumpri a lei kármica. 2. Em busca de socorro Vivemos todos na contingência da matéria para, através dela, darmos ao nosso espírito a resposta que restaura o equilíbrio que abalamos no passado, até sublimarmos tudo e ficarmos totalmente libertos, dispensando as duras experiências encarnatórias. Feixotinho já trazia na sua estrutura biofísica, geneticamente condicionada, o ponto fraco que se manifestaria mais tarde, transformando-se em portador de asma. Evoluiu esse mal como fator predisponente para que, além de causa e efeito, nele se manifestasse como um rosado de dores e sofrimentos. No nosso corpo perispiritual, o modelo do corpo físico traz fixadas as estruturas de seus tecidos etéreos, aderidas, aderências mórbidas, que só os mentores do além costumam chamar de cascas. Ao feixotinho, os espíritos deram aquele de casca, eram as anomalias que apresentavam sua organização perispírita, antes de reencarnar e das quais ficaria livre quando tivesse alcançado o fim das provas que lhe haviam sido programadas. De fato, livrou-se das mesmas, poucos dias antes do desencarno, destruindo seu corpo físico por enfisema pulmonar. Quando, de sua visita à nossa cidade de Fortaleza, estava em uso uma medicação de vapor e chamada, na época, aerosol. A inalação de seus vapores tinha a virtude de sedar as crises respiratórias. Feixotinho estava numa de suas crises de asma, constantes, aliás, durante sua encarnação, sem nada dizer a ninguém. Procurou o socorro de uma clínica que ministrava a tal medicação, mas o remédio lhe produziu o efeito contrário, gerando uma crise terrível que o colocou no estado de quase coma. Avisado da ocorrência, foi ao seu encontro na companhia do Dr. Olavo Rodrigues para lhe prestar socorro de urgência. A crise foi debelada e Feixotinho nos contou o efeito do susto que seus guias espirituais o haviam adomeostado, ademoestado, mais ou menos, nestes termos. Casca grossa, já te avisamos que não tinhas o direito de procurar indiscriminadamente a cura para livrar-te de uma prova que tanto pediste. E ele arrematava o novo banqueiro e o menino rebelde, pensando que ia esconder minha trela dos espíritos, aprendia a lição. Depois ofereceu mais um de seus exemplos. Ofereceu mais um de seus exemplos. Agradecendo a prova. Era assim, Feixotinho, passagem com as quais, passagem como as que aqui resisto, foram muitas durante sua vida. Sempre convertidos em belas lições para quem experimentou a alegria de com ele conviver. Baby, a esposa de Feixotinho, fotografia ao tempo do noivado. Sabri a esposa do noivado. não encontramos não encontramos até hoje para a saudade definição que satisfaça ao nosso coração é dor que maltrata e que consola ao mesmo tempo porque se sofremos lamentando uma aventura que se foi e sentimos ao mesmo tempo certo consor na suavidade desta grata lembrança mas se esta lembrança vem de alguém que perdemos e que aprendemos a estimar e a respeitar a dor é mais pungente é assim a saudade transformando em pranto a alegria do coração assim tem sido o baby com os que a amariam aqui na terra partiu você em demanda de novas missões no plano espiritual deixando porém o exemplo de sua vida bem vivida bem cumprida cheia de proveitosos ensinamentos ensinamentos que muito nos dão de valer na continuação de uma obra frutuosa e bela seja sempre a nossa inspiração seu exemplo digno e justo no trato com o próximo e principalmente com os humildes os desvalidos da sorte é algo admirável na vida humana você foi mãe abnegada carinhosa e boa conselheira afetuosa e mansa você sabe ser não só junto a seus filhos senão também junto de todos aqueles que se aproximavam de você e que tiveram a tristeza de seu doce convívio deixou você na terra muitos filhos porque assim podem ser também chamados seus protegidos das favelas dos barracos dos míseros caseros que buscavam o nosso grupo que há para a acolhida de seus braços de mãe confortados reunidos reanimados com mais colagem com mais fé e resignação seguiam pela vida carregando sua cruz partiam esclarecidos pela palavra de seu evangelho de amor e carinho viveremos toda todos a grande saudade que você deixou e no vazio de nosso coração viverá a certeza de que teremos sua presença em espírito marcando novos rumos para a nossa peregrinação a serviço do bem que Deus na sua infinita bondade continua a iluminar os seus caminhos permitindo que muito em breve lhes seja possível estar espiritualmente junto de nós que nunca esqueceremos permita querido baby que nós legionários do Araci e suas filhas possamos seguir seu exemplo astrilho de sua vida cristã modelo de bondade até um dia baby junto de junho de 1970 campus Afonsino de Jesus Ribeiro de Castro publicada no monitor campista edição de 8 do 6 de 1970 meu pai era alegre brincalhão e não faltava com suas anedotas não admitia que sua religiosidade reduzisse sua alegria pois era alegre justamente em razão de sua fé depoimento de Gilbert Vieira Peixoto filho mais velho é difícil muito difícil dizer qualquer coisa sobre meu pai sem referir sua própria orientação fomos eu e minhas irmãs educados de forma a compreender que ele era apenas um instrumento para a realização dos fenômenos que causavam admiração sempre nas conversas do lar o papel de meu pai era minimizar era minimizar tanto por ele como por minha mãe através de toda nossa convivência não dispensamos a ele a admiração devida ao médio era apenas pai o apenas não tem por objetivo reduzir o significado da grandeza do pai que soube ser mas afirmar que fomos educados a amá-lo e admirá-lo na condição de pai sem vincular essa admiração à sua condição de intermediário entre dois planos minha mãe sempre evitou que os elogios às atividades do médio influíssem no cidadão daí sua preocupação em nos conscientizar de que meu pai recebera na mediunidade uma oportunidade para resgate de faltas anteriores e por isso mantinha-se vigilante contra os elogios aos trabalhos do médico dessa forma falar hoje sobre ele tem o significado de romper a educação rígida que ele e minha mãe sempre nos transmitiram nesse particular fomos educados na compreensão de que ele era de que era ele um instrumento dos fenômenos ocorreram nas reuniões a efetivação deles decorria de vários fatores entre os quais o ambiente em volta do médico ressaltando minha mãe a necessidade da paz doméstica assim o peixotinho no lar era o pai com 12 amigos sempre presentes a todos os filhos minha mãe dentro dentre as suas muitas tarefas em conhecer a de filtrar e amortecer os aborrecimentos que não podiam chegar até ele principalmente nas vésperas e nos dias de reuniões estou com isso demonstrando que a formação do ambiente tinha seu início na paz doméstica e o trabalho da minha mãe tinha assim importância fundamental no desempenho da minha identidade de meu pai o contexto familiar exercia dessa forma influência preponderante para aqueles que aguardavam a bênção de um tratamento para enfatizar esse aspecto recordo-me recordo-me de que ele de que ele de que estava ele meu pai proibido de viagens aéreas em suas idas anuais a Recife e Fortaleza por isso essas viagens eram marítimas nos famosos itas navios itas com efeito através do amigo Chico Xavier recebeu orientação de evitar transporte a ele pois a mediunidade de efeito físico de Peixotinho era de fato poderosa na época quando vários desencarnados nos combates na segunda guerra mundial perambulavam como obsessores sua mediunidade poderia servir de instrumento a acidentes graves caso o ambiente entre eventuais passageiros de um avião atraísse esses obsessores gosto de enfatizar o Peixotinho ser humano alegre brincalhão o homem que vez por outra amarrava uma bola de papel no cordão e apuxava sempre que o gato que lhe fazia a companhia ameaçava o bote para agarrar a bola improvisada era uma forma talvez de refugiar de suas cogitações íntimas sobre a sua vida e sua missão durante os dias da inatividade profissional aqui o sujeito precocemente sua saúde precária meu pai era alegre brincalhão e não faltava com as suas anedotas não admitia que sua religiosidade reduzisse sua alegria pois era alegre justamente em razão de sua fé realmente era um homem de fé recorda-me que minha mãe por volta de 1942 ou 1943 foi vítima de paratifo e sofreu com a doença 3 a 4 meses de cama sendo retirado do nosso convívio para a casa do confadre amigo Pierre Tavares Ribeiro durante todo o tempo que durou a doença minha mãe não recebeu visita de nenhum médico sendo tratado único e exclusivamente com homeopatia receitada através da mediunidade dele os amigos alheios a sua fé o criticavam e não faltava quem o ameaçasse com a figura do crime de omissão de socorro impassível manteve o tratamento homeopático oriundo de receituário espiritual tinha fé sabia que teria a esposa curada daquela maneira e a fé foi vencedora lembro-me também de que eu mesmo fui vítima por 3 vezes da malária na época endêmica na região e fui tratado com homeopatia através do mesmo de receituário por ele recebido não admitindo outra espécie de tratamento lembro-me até mesmo do remédio quimino de primeiro assim nunca vacilou na fé ainda que pressionado com a doença da esposa dos filhos forte na fé quase como Joana de Cusa os que me estão lendo devem sentir o esforço que faço para evitar um colorido exagerado atuação de meu pai e que às vezes sou apanhado em vigilância igual a ponto de comparar a grande marte Joana de Cusa perdoe enfim enfatizei que é por demais difícil falar sobre meu pai voltando ao ambiente em torno dele minha mãe nos dizia que o trabalho de meu pai dependia do ambiente em sua volta efetivamente meu pai fui nesse sentido um privilegiado já nas primeiras manifestações de sua mediunidade não faltou o amparo amigo de Venda de Cavalho no Ceará em Macaé um grupo que a BNH formava poderosa muralha em torno dele e dentro e dentre tantos recordo-me e cito de memória Antônio Alves Serreira José Soares Garcia Pierre Tavares Ribeiro Olímpia Zezé Campos Maria Angélica Benjamin meus tios Raimundo e Maria José Peixoto Lucas Vieira Sobrinho Guilhomar Paço Vieira Serafim Rodrigues de Almeida Mimes e um belino estes companheiros de caserna lembro-me também da figura robodosa do rovô Edibaldo e Rubens Ezinho músico eram muitos e a memória pouca no Rio também não faltou um ambiente de igual que lá depois de encontros na casa do Antônio Alves Ferreira que também se transferia de Macaé para o então Distrito Federal nasceu a força do que hoje ao Grupo Espírita André Luiz assim amigos como Jacques Zaboab Amadeus Santos Galeno Lacerda Vitorino Rodrigo Rodrigues de Oliveira e com sua esposa Dona Madalena Vicente Viola Rafael Ranieri Inácio Domínguez da Silva Fonseca Laís Lenice Teixeira Dias enfim a memória não resistiu todos mas não se pode omitir o nome do doutor Paranhos Gonçalves que mais assim reintegrou ao Grupo em campos as presenças de Maria Amélia Ribeiro de Castro e Ramiro Viana já conhecidos de Macaé que visitavam com bastante frequência meu pai formou um grupo de eficientes abnegados dentre eles Albano Seixas Filho Casal José Mendes e Lília Aloysio Barrom e esposa Wilson Ivone Werneck Oscar Cardoso Conceição Quiteite Cardoso Talvan e Safin Cardoso Manuel Gomes Silva Tereza Armand Amicilda Cícero e Carmen Felinto Todos os companheiros que segundo dizia minha mãe eram eles os que faziam o importante trabalho que construiu um ambiente propício às múltiplas expressões da mediunidade de meu pai na verdade eu aprendi que meu pai era um trabalhador modesto que cerca de gente amiga e abnegada conseguiu fazer um trabalho de grande importância o mérito não foi exclusivamente dele embora não lhe tenha faltado dedicação mas o mérito pertenceu a todos aqueles que emprestaram sua cooperação assim pensado meu pai que sempre viu com humilde sua participação com humildade sua participação assim ensinava minha mãe sempre policiando para que nunca semente da vaidade não atingisse meu pai logrou uma existência terreno relativamente curta prestar relevantes serviço a doutrina espírita porque ele contou com amigos e colaboradores de grande desprendimento também porque nunca lhe faltou com a colaboração de companheiros sempre dedicados que foi minha mãe não se pode afastar peixotinho de baby não sei se atendi ao pedido de Humberto na verdade não narrei ou comentei fatos ou fenômenos por isso outros já o fizeram com muito mais conhecimento para os filhos existe o pai existiu a mãe eles nos ensinaram quantos somos pequenos embora sejamos todos importantes assim fica resiste a ver esse peixotinho modéstio humilde trabalhador que com a colaboração de amigos com a permanente presença ativa da esposa venceu uma etapa de sua evolução conseguindo através de sua mediunidade amparar os sofredores e servir com fé a doutrina que abraçou desnecessário desnecessário de suas dificuldades materiais pois foi sabidamente um trabalhador honesto que criou oito filhos aos quais evidentemente não teve condições de proporcionar uma educação intelectual primorosa mas a formação moral que transmitiu tendo o exemplo como instrumento de comunicação consistiu um grande estímulo para que os filhos buscassem a formação intelectual por iniciativa própria Peixotinho visto pela fila filha Alcione Alcione a sexta filha do casal Peixotinho Baby casada mãe de quatro filhos é professora de letras trabalhando na escola pública em Campos Estado do Rio de Janeiro expositor da doutrina espírita de doze é o varão que teme o Senhor e nos seus mandamentos põe a sua alegria Salmos cento e onze um vírgula dois de baixa estatura cabelos fatos nem liso nem treze formado formando cachos cachos generosos cor franzine quase sempre atormentada por periódicas crises de espinéia inteligente espirituoso alegre muito brincadeira esse era o nosso espaço de alegria ele era nosso espaço de alegria era um puro quase uma criança em sua teimosia mania sua teimosa mania de ver o lado bonito na vida das pessoas bendita asma que me liberta ouvimos dizer ao fim a cada crise que nos parecia internável enquanto guardava no bolso a sua bomba de dispineinau que lhe aliviava a crise eram horas de muito sofrimento para nós lembro-me das convocações que as irmãs mais velhas nos faziam nessas horas para que orássemos juntas orávamos sempre como era de hábito em nosso lado seus exemplos de vida marcaram a todos que tiveram a oportunidade de com ele conviver e em nós seus filhos foram responsáveis pela formação de um caráter marcado pela honestidade alegria e pelo espírito de luto necessário às transformações que devemos operar em nós e no mundo de sua terra nordestino o Ceará trouxe a fortaleza necessária a sobrevivência mas num contexto diverso e adverso trouxe de lá também a inteligência arguto o raciocínio rápido a espirituosidade dos repentistas marca de um povo que sabe quanto custa a eterna batalha pela vida no país governado por macunaímas ensinou-me a aceitar as pessoas como são evitando polêmicas estérias e trabalhando-as com nossos exemplos cristãos de vida as palavras podem ser convicentes mas os exemplos arrastam diziam-nos sempre com ele não aprendemos o perguismo fácil das aparências religiosas e suas discursos que se perdem no vazio pela ausência de uma prática coerente sua alma simples e despretenciosa nunca daria os braços à vaidade com que os falsos religiosos apregoam por gestos e palavras suas hipotéticas virtudes com ele aprendemos que a religião verdadeira vem de dentro para fora que nossa vida deveria ser a vida normal de toda a juventude da época e que nossos exemplos de tolerância perdão e amor fariam de nossa religião sem que houvesse necessidade de apregoá-lo aqui e ali outro dia peço ao padre orações por sua alma pelo muito que ele representou para os sofredores da terra são muitos depoimentos como a da professora além disso observo hoje que meu pai mais que qualquer pessoa viveu no mundo com naturalidade sem pertencer a ele criou-nos um clima de muita alegria nossos colegas de escola não queriam deixar nossa casa muitos deles muitos deles com sérios problemas em seus lares ficavam semanas conosco desfrutando de uma paz barulhenta e plena de risos e briguinhas de adolescentes e inquietos era a nossa paz a paz de sete moças um jovem uma afinidade de agregos de agregados e doentes pessoas atormentadas físicas ou mentalmente que buscavam em nosso regaço humilde mas acolhedor um pouco de esperança e alegria hoje que a vida me trouxe de volta a campos e a nossa velha casa a achua tão pequenina que não consigo entender como cabia tanta gente curioso é que as amigas que me vêm visitar fazem a mesma observação e perguntam se reduziu o tamanho dos fondos seria nossos olhos adolescentes que ampliam nossos espaços e prazer e alegria pergunta quando meus filhos me perguntam onde dormia tanta gente respondo apenas milagres do amor multiplicação do espaço comum dos pães e peixes mas sabemos que essa multiplicação era proporcional a nossa capacidade de divisão essa a maior lição que tivemos ao abrir nossos olhos para a vida éramos usuários dos bens que não nos pertenciam devíamos dividir tudo de bom que a vida nos desse fomos os pobres mais ricos e felizes da terra se hoje sabemos nós não nos achávamos pobres então éramos tão felizes quando nos reunimos hoje nas áreas oportunidades que temos com festividades familiares conversamos sobre isso sobre essa pobreza que desconhecíamos e rimos todos dos sapatos furados que procurávamos esconder de nossos pais para não preocupá-los em novas despesas rimos das situações que são pedaços e saudades aliás a vida para nós é movida pela alegria mantemos orientação de nossos pais nossos olhos bem abertos a beleza e as graças da vida e isso nos garante ânimo forte para socorrermos mutuamente aos que precisam de nós procuro com dificuldade ordenar ideias lembranças apresentar-me da emoção que a saudade teima em trazer-me a alma agradecida é difícil falar de meu pai de um pai sem que a emoção fale mais alto até grite bem que nós em se tratando de peixotinho é quase impossível falar dele é revê-lo pela sua casa pela casa das madrugadas filhas de inverno a cobrir-nos acariciando-nos os cabelos e exclamando para a mamãe como são lindas nossas filhas curtia nossas artes e às vezes se divertia muito delas embora tentasse fingir uma expressão zangada logo traída pelo seu olhar manso e doce sim adorava música crescemos em baladas pela sanfona de Luiz Gonzaga pelas músicas de Caim embora ele tolerasse com paciência o rock que eu ouvia na adolescência gostava muito de cinema era frequentado assim do cine trianon em campos gostava também de divertir-nos as noites de inverno contando-nos causos causos de seu nordeste distante quantas histórias verdadeiras nós ouvimos que registramos as injustiças dos coronéis nos destinos histórias do parxisto o rampião dos valentes seringues do amazon no início do século e tantas outras guardadas na memória de cordés famosa que ele desfiava como quem desfia saudades de sua terra mãe que não conseguiu abrigar seu filho amor amou sua terra sua cultura e se orgulhava delas outra lição que marcou profundamente seu canal até a humildade não pode ser confundida com subserviência só lutando honesto e corajosamente por seus direitos decisados seremos dignos de nossa conquista lembro-me ainda do respeito aos nossos sonhos nossos ilusões adolescentes que procuravam não tisnar com visões amagra e da adulta abri a nossa casa às danças dos fins de semana tão comuns à geração de 1960 só havia uma condição não entrava qualquer tipo de bebida alcoólica dançavam sob seus olhos vigilantes e infelizes íamos a clubes participavam de manifestações políticas e atividades culturais na nossa terra sem faltar o nosso compromisso com a casa espírita e as nossas tarefas assistenciais junto aos sofredores obra do berço visita aos velhos do asilo cadeia pública favelas hospícios etc o evangelho em casa estudado e exemplificado no dia a dia por ele e por uma mãe garantir a nossa segurança no mundo são mil lembranças mil fatos que não podemos ordenar quantos ensinamentos nobres quantos ad moestações lúcidas injustas quanto a vida quanto a luz quanto a amor um aspecto porém nosso lar foi bem diferente dos lares comuns deste mundo os espíritos amigas completavam a nossa família terrestre convivíamos com eles com tanta naturalidade que nossas amigas pensavam que nos referirmos às pessoas vivas que moravam conosco lembre-me do verxame que dei na sala de aula aos 8 anos de idade quando disse a professora que José do patrocínio era amigo de meu pai e que ia lá em casa isso na época em que o espiritismo era visto como religião de endemoniados e os espíritos eram marginalizados pela sociedade fui chamado ao gabinete da diretoria e não soube explicar como era óbvio o processo que envolvia a materialização do espírito não poderia encerrar esse depoimento sem registrar o amor que sempre vivo sempre uniu meu pai e minha mãe ele era carinhoso chamé guento como mamãe dizia mamãe o amava muito mas era de temperamento pouco dado a manifestações de afetividade mais intensas especialmente na frente dos filhos penso que ela teve uma educação mais rígida mas como a maioria das mães daquela época divertimos-nos vendo o papai abraçá-la de repente na cozinha ela esquivar-se envergonhada ele ria nós ríamos e por fim ela ria dessas brincadeiras todas a única coisa que tínhamos como certo é que ele não resistiria resistiria a ausência dela quando ela viajava para visitar a filha no Recife nós ficávamos contando nervosos os dias para sua volta ela adoecia muito suas crises eram quase ininterruptas bastava a presença dela para infundir-lhe ânimo e recuperar-lhe o organismo doente ele adoecia muito esse o peixotinho que conheci que todos conheceram qualquer pessoa que tenha frequentado a nossa casa certamente reconheceria muitos dentre os fatos aqui registrados a seu respeito penso mesmo que muitas pessoas conosco conviveram que conosco conviveram preferissem ressaltar ainda seu potencial médium único as curas feitas por seu intermédio as mensagens consoladoras que receberam os fatos aparentemente sobrenaturais que presenciaram mesmo que ser de suas faculdades médium e das privilegiadas eu prefiro falar do amigo do companheiro do pai do homem falar de uma alma comum que veio ao mundo para vencer como nós a dificuldade de seu espírito alguém que buscou na mediunidade um meio de educar enquanto seria aqueles que se sentiam infelizes como médio e doce durante toda a existência e incessantemente falam de um homem que com retirada como retinante nordestino não pôde escolher a profissão com que sonhar e se abrigou no Rio de Janeiro nas Forças Armadas enfrentou as dificuldades da pobreza como prole numerosa oito filhos sofreu perseguição dos seguidores da religião oficial da época conviveu com calunhas e injúrias de almas infantis que haviam sido entretanto beneficiados por sua mediunidade e seu amor foi carnicamente sublimado com uma asma que não lhe dava tréguas entretanto foi feliz e cultivou o bom ou até o fim posso pois agora defini-lo assim meu pai foi um forte só um forte supera todas essas dificuldades espalhando amor alegria e otimismo a sua volta reporto-me para concluir o presente relato a três passagens evangélicas que falam das virtudes que mais admiravam que mais admiravam em seu espírito a vossa alegria ninguém pode tirar Jó 16 22 não façais por partidarismo ou vanglória mas por humilde considerando cada um os outros superiores a si mesmo Paulo aos filipenses 2 e 3 perdoa não sete vezes mas setenta vezes sete vezes Mateus 18 22 assim foi meu pai despediu-se da vida em pleno exercício do bem esse o peixotinho nada nada mito em tudo lutando por dignificar a sua condição humana vivendo e convivendo com dignidade humanidade amor do privilégio de conviver com o peixotinho depoimento conjunto de duas filhas do médio Alcione e Nina publicado no jornal O Espírita Fluminense edição de maio junho de 1986 20 anos se passaram desde a volta de Peixotinho algum espiritual em 16 de julho seus exemplos contudo de homem cristão espíritas elusos preceitos legados por Kardec médio dedicado ao trabalho do Cristo viveu ainda na alma daqueles com que ele conviveram vivem ainda na alma daqueles que com ele conviveram médio cuja atuação maior Deus no âmbito dos trabalhos de efeitos físicos e materialização utilizou seus talentos médios no tratamento dos doentes do corpo e da alma sobre seu potencial mediônico muitos se tem falado e escrito no Brasil e em outros países são por demais conhecidos as materializações luminosas de evoluídos espíritos acontecidos no grupo Espírita André Luiz Rio de Janeiro grupo Espírita Pedro Macaé e grupo Espírita Araci Campos entre outros os fenômenos de transporte escrito direto materializações flores pedras perfumes aparelhos e instrumentos diversos com vistas ao trabalho a ser desenvolvida etc propiciada por suas faculdades mediúnicas embora sendo o assunto inesgotável são de todos conhecidos deixou de ter a amparar-lhe no bom desempenho de suas tarefas na terra o espírito de Araci sua filha desencarnada em eternidade contou ainda com o apoio de desprendimento e coragem uma alma que lhe dedicou a vida baby sua companheira para definir o perfil de caráter doutrinário e a existência dessa companheira transcrevendo trecho da carta datada de 24 de 5 de 1985 enviado pela senhorita Naí Vieira residente no Rio de Janeiro que conviveu com a família durante anos do seu tratamento físico e espiritual estávamos um dia conversando na cozinha fechotinho na sala com um homem recém-chegado do Rio de Janeiro ouvimos quando ele disse quando este disse deixou-te você pode considerar-se o maior médio do Brasil baby aproximou-se imediato e disse calumente o senhor está enganado ele não é o maior médio do Brasil é o maior médio do mundo agora é só colocar no abitrinho com esses dizeres em cima para que todos vejam e depois esperar que ele caia abatido pela vaidade o que ele é mesmo meu senhor é um espírita faltoso como todos nós aqui em vindo do esta minha dignidade com o meu de pagar seus débitos o grande mérito do Peixotinho foi saber conviver com seus dois planos conviver com dois planos diferentes da existência ajustando-se a ângulos com equilíbrio educando-nos com preceitos evangélicos sem impedir-nos a participação alegre na vida social cultural e religiosa como determino respeito às opções e buscas inerentes à evolução do ser humano orientou-nos acompanhando-nos em nossos anseios jovens e confiou nas orientações dadas induziu-nos ao amor e ao respeito a nós semelhantes com seus exemplos fazendo-nos ideais de justiça liberdade fraternidade valores essenciais do convívio humano tudo isso contribuiu para que em nosso lar as relações fossem baseadas em valores tais que a convivência autêntica e espontânea fossem muitas vezes de difícil compreensão as pessoas invisíveis insensíveis a esse contexto hospedou junto a nós loucos cancerosos pobres e ricos doentes enfim que buscavam recuperação para quem cedíamos contentes nossos leitos na expectativa maior de vê-los reestabelecidos acompanhava com interesse as transformações sociais políticas e culturais do mundo mantendo-se informados os fatos e fornecendo-nos meios de discernir os acontecimentos é isso Peixotinho que conhecemos e de quem falamos nesta oportunidade se não relacionarmos aqui os fenômenos e os resultados dos tratamentos médium únicos se não se não relacionamos aqui os fenômenos e os resultados dos tratamentos médium únicos obtidos é porque preferimos antes apresentar o trabalhador fiel aos preceitos celestes que na área da saída do mundo mito médio homem ou pai Peixotinho deixou em sua passagem pela terra uma obra que nos transcende como filhas no entanto aprendemos com ele a manter acesos os sentimentos de fé e esperança que passamos aos nossos irmãos espíritos ou não no desejo de um mundo melhor e mais espiritualizado ao senhor menino Peixoto Não temo lugares comuns O título deste depoimento é Meu Tipo Inesquecível Depoimento de Marcos Vinícius Monteiro da Silva Jornalista e militante escrita de Fortaleza Ceará Sobrinho do Médio Pede-me você Humberto um depoimento acerca do meu contato com a personalidade Peixotinho Não é fácil falar de um parente ainda mais quando se trata de um tio que é muito querido para mim é difícil expressar em palavras o pensamento que me vai ao espírito no espírito Meu contato com Peixotinho foi minha verdadeira iniciação na nutrição espírita não foi bastante já integrar ao tempo o movimento jovem no espiritismo no Ceará participando ativamente lá então na nossa cidade espírita cearense Peixotinho me apresentou com a explicidade e humildade que sempre caracterizava o tipo espírita ideal que na época eu mentalizava sua família constituída da esposa baby dos muitos filhos era o paradigma da família cristã eixo eixo o sentimento que me ficou ainda que meu contato mais próximo tenha sido antes como agora com Gilbert e Joana percorri com ele em viagem de navio de Fortaleza ao Rio de Janeiro com escalas demoradas de aproximadamente um mês na cidade de Recife Salvador um caminho que se iniciou da minha casa terminou na Miguel Érida Érida 146 onde então residia no percurso travei conhecimento com todas as suas amizades nos meios espiritistas podendo avaliar o zelo que ele dedicava a essa modalidade de consolidar a fé espírita entre os que atendiam ao seu aceno demorei-me na Miguel Érida por cerca de três meses tenho sido durante o período parte integrante da família fruindo sua intimidade avaliando a notável dimensão de uma família espírita ideal sem religiosismo desprovida de qualquer forma de preconceito conversando sobre todos os assuntos amoravelmente com seus familiares entre os quais eu me incluí mostrava a todos o mundo tal qual é a nossa responsabilidade de transformá-lo transformando-se primeiramente a nós mesmos durante o período da minha pernade se encanto deixou o time dele de substituir os pais que eu havia deixado no Ceará e marcou-me profundamente a sua maneira de encarar a vida com suplicidade sempre tendo em vista a condição de espíritas militantes esse convívio inicial e profundo instalou um intercâmbio que somente foi interrompido materialmente com a sua desencarnação não mais voltei a campos todavia recebi-o diversas vezes no Ceará participei de reuniões preparatórias da sessão de materialização chamadas reuniões de escurinho testemunhando tantas vezes chuvas de flores sobre o ambiente pedras perfumadas depositadas sobre o colo das pessoas espíritas que se tornavam palpáveis ainda que não luminosos e tantos outros fenômenos mediúnicos como por exemplo os frequentes fenômenos de incorporação de voz direta escrito direto painéis luminosos com frases tomadas aos participantes afora os mais frequentes em nome de incorporação com psicografia e psicofonia no Ceará sua presença motivou a fundação de várias casas espíritas a correm a memória o Romeiros do Bem em Parangaba a Casa do Caminho na Aldeota afora algumas afora reuniões em grupos familiares meu primeiro contato com a vida e a obra de Allan Kardec foi fruto de uma palestra de peixotinho nas nos salões da então entidade federativa estadual União Espita Cearense na Avenida do Imperador número 1695 esse fato é tanto mais importante quanto se sabe que peixotinho não era dado a palestras até porque a asma não lhe permitia manter a palavra durante muito tempo por tudo o quanto diz nessa palestra mensagem indispensável para a grande família Espita Cearense fica-me claro hoje que foi ditada por Viana como era conhecida pelos maçons Manu entre os Espitas Manoel Viano de Carvalho fundador do primeiro Cento Espírito em Fortaleza o Cento Espita Cearense na rua Princesa Isabel 255 o local onde hoje funciona a comunhão Espita Cearense das conversas com Peixotinho ficou o verdadeiro sentido do Espiritismo na Davi de maravilhoso de místico de sobrenatural tudo era naturalismo qualquer ideia contrária a esse sentimento dizia era fruto desse conhecimento o Espita creio porque compreende completado Peixotinho por tudo quanto por tudo quanto com ele adquiri sobre visão Espita compromisso religioso na vida pelos exemplos de convivência com afins e contrários que me tem acompanhado durante a vida Peixotinho é inevitavelmente meu tipo inesquecível a última carta trechos carta endereçada a filha Joana residente no Recife datada de 26 de maio de 1966 terá sido seguramente a última carta que escreveu em sua vida embora evidenciando a lucidez e a coerência do médico a escrita feita em sua maquininha portátil já denotava o grande desgaste físico que dias depois o prostaria no leito de morte Campos 26 de maio de 1966 querida filha Joana paz e alegria hoje fazendo limpeza na minha gaveta para botar os papéis velhos no lixo encontrei uma carta que era destinada a vocês de que seria portador ou um funcionário do banco transferido para aí por ele tua mãe também escreveu e preparou umas em começo para as crianças que também não foi sei da levará em julho não sei se será possível rever o meu norte a saudade já estão pesando em meu coração principalmente dos netos mais lindos do mundo a nossa mocinha deve estar muito linda ela é a dondó dondonga de nossa família pois a netaria é toda do sexo masculino e ela é a única mocinha eu estou esperando o fim de acordo com o provérbio de quem de moço não morre e o velho não escapa tenho apenas a certeza de que ela vai me encontrar esperando de frente com a consciência tranquila de haver cumprido a tarefa de acordo com o que me foi possivel da moral e da fé escrita o meu relógio já anda pregando susto na turma a urbano já diz que não já diz que não tem gostado a urbano já diz que não tem gostado nada do funcionamento do velho relógio que trabalha dentro do meu peito há 60 anos pudera já tempo pudera já era tempo de aparecerem os primeiros sinais não é pergunta não deveria falar assim de minha saúde carta para você querida filha deveria sempre ser cheia de alegria e de otimismo que eu tenha certeza que eu tenho certeza da imortalidade com os 40 anos de mediunidade dedicados ao serviço dos consoladores amparando em nosso lar os mais sofredores do que nós distribuindo com eles nosso carinho nosso pão e perdoando de coração as incompreensões do caminho assim lhe falo minha filha para que possa te preparar para a sublimada tarefa nos momentos em que a injúria a calunha quiser escurecer o teu caminho lembre-te de teu velho pai ora e agradeça a Deus a experimentação porque então já serás digna de receber as pedradas comprovativas de tua fé a você com o nosso Humberto e aos netos mais bonitos do mundo um grande abraço e milhão de beijos do velho que não os esquece fechou do índice fotografia de dezembro de 1952 materialização do espírito Carlos Augusto Gugu com sua última fotografia em vida no detalhe o fenômeno testemunhado por Chico Xavier está relatado na crônica Chão de Flores do índice Atas das reuniões de efeitos físicos realizadas no Grupo Espírito André Luiz, no Rio de Janeiro. Seu autor advogado Amadeus Santos foi um dos fundadores daquela instituição. Estas atas, juntamente com muitas outras, foram publicadas originalmente na Revista Internacional do Espírito. Dá a ser tão o primeiro fenômeno. A mais doce surpresa. Resiste o seu Amadeus Santos, feito em carta ao confrade Aleixo Victor Magalho, Magaldi, reunião em setembro de 1946, na primitiva sede do André Luiz. Meu caro amigo, pais, poucas horas depois do regresso de Juiz de Fora, onde experimentamos o doce e amoroso convívio dos semaneiros aí reunidos. Eu, o Antônio Alves Ferreira, o Jacques Zaboabe, o Rodrigo Rodrigues de Oliveira, o Inocencio Noronha Dias, o Francisco Peixotoins, o Vicente Viola, o Inácio Domingos de Silva, e as nossas irmãs Dulce de Fátima Oliveira, Sundoni de Nova de Silva, Risoleta Vila Viola, Maria Madalena de Oliveira, Emília Povoa de Santos, Ana Maria Ramos, Lenice Teixeira Dias e Laís Teixeira Dias, reunimos no Grupo Espírita André Luiz, a Rua Moncorvo, Filho, 27, Sobrado, realizando ali uma das costumeiras sessões de estudo e de tratamento escritório, com resultados surpreendentes. A sessão foi presidida pelo Ferreira, e feita a prece inicial, o médium Lins recebeu, recebe, por incorporação, um amigo do além, que nos orienta acerca do andamento dos trabalhos, e nós, e nos dá magníficos conselhos, avisados em juízo de fora, por amigos do espaço, de quem seria viável a materialização de algum irmão desencarnado. O guia espiritual confirma um enunciado, ficando os presentes na expectativa de assistirem a um singular fenômeno médium, e cantando um hino em um amigo, que serve-se de um aparelho e da substância substancial comunicação. É aberto ao acaso, o evangelho, e o ponto é lido e comentado, em uso da palavra, para saudar uma companheira aniversariante, para lembrar a ausência do companheiro Olíde Castro, em viagem no Atlântico, para quem pediu um pensamento amoroso, e para lembrar a significação da data, 2 de novembro, profanamente apelidada, dia dos finados. Lembrando que os chamados mortos são mais vivos do que os chamados vivos. O Jacques e o Ferreira também usam da palavra. Depois são cantados novos e suaves hinos como o entardecer, pai do céu, aprendiz do evangelho, etc. São feitas de quando, em vez, sentidas preces pelos presentes, e são lidas e comentadas novas passagens evangélicas. Dá-se então o primeiro fenômeno, da voz direta. O comunicante pede para ser diminuída a luz que consistia na provinda do exterior, pelas janelas e portas e do interior da luz de uma bela. De vez que se havia dado um curto circuito, apagando-se as lâmpadas, totalmente privando-nos, assim, da obtenção de trabalhos de parafina com que desejávamos brindar a casa de Kardec e de Juiz de Fora. A luz foi diminuída e logo em voz direta um espírito, um amigo, alegre e divertido, de nome José, entretendo conosco uma animada palestra, fazendo versos a aniversariante presente, alegrando-nos com as suas palavras animadas em dialéia de sertanejo. Dá-se então o primeiro fenômeno de efeito físico, como nos ser presenteados um pouquinho da Bahia. São ouvidas pancadas e a alcova do médio agitada e removida, como uma das portas junto à cabine e estivesse dando muita claridade, o próprio espírito fecha hermeticamente da IA. Pouco, o Vicente Viola dá um profundo graças a Deus com o constatar a materialização total de um espírito de traje masculino. O espírito recua e volta logo com outro espírito materializado, que é a irmã Madalena. Vê, assustante-se com sua grande emoção explosiva, que ficou a bradar com alegria de estar vendo os espíritos materializados que minha mulher dos Fátimas e outros confirmam. São feitas novas preces, fazem-se comentários doutrinados e o Jacques pede para que a Laís cante alma gêmea. Foi aqui que começou a mais doce surpresa da noite uma voz feminina acompanhada suavemente a música e depois para. Embargada pela emoção era a voz do querido espírito de Neuza Magaldi. O espírito amigo dirige-se em voz direta aos presentes e preferentemente trava um diálogo com o grande admirador de seu pai. Eu emocionei-me, ela agradeceu-me com a referência amiga a respeito de seu papai. E daí a pouco só eu o primeiro dos circunstantes que a vê totalmente materializada. Ela se apresenta por cima do biômio cerca de um metro e meio de altura. Apresentava-se com o corpo diáfano semi-transparente andando de um lado para o outro alegrando confortando a todos. Não ouve sequer um dos presentes que não se emocionasse com a sua presença. A sua palavra ameiga e carinhosa denotava felicidade. O seu corpo estava coberto por um traje branco que trazia uma única alva e transparente, mas parecendo uma auréola de luz. Imaterializada, confessava, satisfeita e tratava com uma conversação animada, dialogando amorosamente comigo. Diz que não queria ver os seus pais tristes e abatidos e pediu que lhe transmitíssemos o seu amplexo carinhoso. Lamentou que a parafina não estivesse derretida, pois tensionava modelar a sua mão e mandar uma luva de presente para o seu pai. Disse, respondendo de uma pergunta minha, que não era aconselhável que o seu paizinho viesse assistir. Já a sua materialização, pois prometeu voltar de ideia voltar de vez que ele se emocionaria muito, mas que a avisaria a época oportuna de isso se dar. Passeou de um lado para o outro e conversou pausadamente e firmente. Como quem tem segurança naquilo que diz e faz a sua aparição, demos a ideia de um anjo ou de uma santa. Eu, pelo menos, tive a impressão de que ela é um espírito muito adiantado. A todos os presentes ela deixou magnífica impressão. depois de desaparecer o seu vulto luminoso, ainda fala conosco por alguns instantes tanto nos a certeza de sua autêntica personalidade, fornecendo a sua identidade que convenceu a todos. O espírito de José ainda nos fala em voz direta e aludindo ao espírito de Neusa tem para com ela as mais carinhosas referências e ainda tal explica-nos a razão da interrupção de seu canto acompanhando almas gêmeas era a emoção que o seu espírito não pode evitar amoroso e sensível que era. Um espírito amigo ainda nos fala em voz direta em tom feminino cujo nome não pude precisar mas cujos ensinamentos denotavam a superidade da entidade comunicante. Logo após o espírito protedor Garces avisar-nos avisa-nos de que chegávamos ao teimo tendo o Ferreira encerrado os trabalhos com a prece os assistentes permaneceram em concentração até que o médium fosse acordado aí está meu amigo a surpresa que sei vai emocioná-lo não atuso comentários mas posso assegurar-lhe que a sua filhinha é feliz na vida espiritual um abraço cheio de amor espiritual extensivo aos seus do seu amado do seu Amadeus Santos Geografia de Francisco Peixoto Inves